Ainda tem gente viajando de barco para curtir as férias e o carnaval já tem movimentado o Porto da Manaus moderna. Entre os principais destinos estão as cidades paraenses e a alta temporada fez subir o preço de algumas passagens. Barco lotado, rede para todos os lados. Cena que se repete todos os dias na balsa amarela do Porto da Manaus moderna. Olha o agente de passagem. Barcos deixam a capital de segunda domingo. Boa parte com destino a municípios da região oeste do Pará. É que a procura pelas passagens nessa época do ano é grande e ainda tem gente viajando de férias. Dá para aproveitar o carnaval lá. Ah, é o carnaval, o grande motivo. Isso. Conseguiram passagem em conta ou não? Tem, tem um preço bom. Vou só passar uns dias lá de férias. Ainda dá tempo de curtir as férias? Dá. O fluxo de passageiros aumentou em 20% segundo as agências de viagens. Isso fez subir o preço das passagens para alguns trechos. Quem viaja para Óbidos, por exemplo, antes pagava R$ 100, agora vai ter que desembolsar R$ 120. Estamos todos voltando para os seus compromissos para estudar, né? As férias acabaram, mas os preços continuam até o final de fevereiro. Ao decorrer disso daí, das festas e férias, o preço vai baixar novamente. Aí vai ficar mais acessível. A Liliane comprou antecipado as passagens da família. Todo mundo vai passar o carnaval no oeste paraense. O que vocês acharam do preço? É, está em conta, né? Vou querer pôr um antecipado. Se deixar para cima da hora, aí fica, Deus me livre. Já caiu muito caro. As festas carnavalescas de Oriximiná, Óbidos e Santarém devem movimentar ainda mais o porto nas próximas semanas. A dica para economizar é comprar antecipado e viajar quando saem dois barcos no mesmo dia. Fica mais fácil pechinchar. Fica mesmo. E o Emoan ainda está à espera de novos doadores de sangue. O estoque crítico preocupa, principalmente agora com a chegada do carnaval, quando a demanda é bem maior. Brenda, que nunca tinha doado sangue, fez uma promessa este ano. Era uma das promessas para este ano, era doar sangue. Eu estou aqui compreendo. E vai repetir outras vezes? Com certeza. Mas também tem gente que doa sangue há quase 40 anos. Independente de ser para parente ou não, você é aquelas pessoas que sofrem leucemia. Então você, tira um pouquinho o seu tempo, venha fazer a cidadania, faça como eu. Desde os 18 anos, estou com 5,5. Desde a época que eu era da polícia militar, eu vim a doar sangue. Eu comecei a doar. E desde lá não parei mais. Aqui no Emoan, a situação melhorou. A sala de espera está lotada. No fim deste mês, as doações aumentaram 30%. Ainda não dá para atingir a meta de 800 bolsas por dia. Mas o quadro não é mais crítico. E a gente continua fazendo a convocação, a sensibilização a todos os doadores que já são fidelizados do Emoan. E aqueles que pretendem doar, venham para o Emoan para fazer esse ato de solidariedade. Com a chegada do carnaval, a preocupação é maior. Porque muita gente deixa de doar e a demanda dos hospitais aumenta. Constantemente, a instituição se planeja para isso. Fazendo campanhas de coletas externas e campanhas internas. Para a gente sempre manter o estoque no número regularizado. As campanhas vão ser intensificadas. A partir de sexta-feira, unidades móveis estarão em alguns pontos da cidade para coletar sangue. Para fazer a doação, precisa ter se alimentado bem, pesar mais de 50 quilos e ter entre 17 e 69 anos. A venda de fantasias infantis tem aumentado neste período de pré-carnaval. E olha, as preferidas da garotada são as de super-heróis. Personagens de filmes e games que rondam a imaginação da criançada são tema das fantasias. É uma infinidade de estilos. Essa é uma festa brasileira, né? Ninguém deixa o carnaval passar em branco. Principalmente as crianças. Elas sempre têm essa fantasia de ser princesas, heróis. E as escolas incentivam isso. Os lojistas investiram em estoque e variedade para atrair os clientes. E esperam um aumento de até 50% nas vendas. A partir dessa semana, o movimento deve aumentar. Então a gente sempre procura produtos muito tradicionais e novidades, né? Tem para meninos e meninas e de todo preço. A partir de 40 reais, o folião mirim sai pronto para o carnaval. Adulto também, viu? Eu estou atrás aqui do falamento do general, da fantasia do general. E tem que ser agora domingo e tem que ser rápido. Algumas pessoas preferem as fantasias prontas por falta de tempo mesmo. Tem tempo de correr atrás de algum costureiro, alguém que trabalhe com isso. É bem melhor. Mas tem máscaras, tiaras e acessórios que podem ajudar quem quer confeccionar a fantasia. Mas nem só de carnaval vive o comércio de fantasias. No setor de festa de aniversário, as vendas também não param. Muita gente antecipou as compras. É o caso do Tiago. O aniversário do filho dele é em abril e ele já saiu à procura de produtos em conta para economizar. Então tem o quê? Tem a coroa? Tem o príncipe, né? Que é a coroa. Aí tem os EVAs, tem os balões que aqui a gente encontrou. E vocês encontraram num preço bom porque você já está comprando bem antecipado, né? É um preço muito bom. Os temas de festas infantis tiveram redução de preço nesse período de carnaval. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia e desejando a você uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí